Uma outra frase que eu costumo falar para as dependentes que me procuram é você prefere ter razão do que ser feliz. E elas não entendem, e eu falo, bom, é porque o parceiro que você está procurando no mundo externo, ele vem confirmar as crenças que você tem a seu próprio respeito. E uma das centrais é, eu preciso ser necessária para não ser abandonada. Então, por isso, faz por onde ajuda, de tudo que é jeito. E tem outras também, que é estar na posição de ajudar ou consertar, acaba sendo uma compensação para a baixa estima dessas mulheres. E também, nessas relações, elas não são transparentes, elas fazem jogo. E por trás disso está a crença de que eu não posso revelar quem sou, porque se eu revelar, o outro pode não gostar e isso é tudo que eu tenho. E disso resulta a dificuldade de estabelecer relações de hierarquia entrelaçada, como a mente e o cérebro, em que um, em que haja uma interdependência, não uma dependência. Porque a relação com um narcisista abusivo é sempre de uma hierarquia linear. Ele está sempre por cima e ela está sempre submetida.